Vamos para mais um videozinho de Blitz. Peguei o Bulldog, sei lá de Hong Kong, Bulldog. Vamos lá. Vou jogar minha Ragozin. A garantizinha que eu gosto contra a Peandama. Se é D5, é D5. Você vê que eu estou jogando Blitz em doses bem saudáveis ultimamente, né? Duas, três partidinhas por dia no máximo. Está sendo legal, estou achando legal a experiência. Vamos jogar o Rock. A3 ele jogou. Bom, tem que comer, né? Em C3. E agora, Dama G6, acho que é o lance, para não deixar ele desenvolver o Bispo. Eu nunca sei direito essas variantes, mas vamos jogar aqui. Recomendo fazer isso também, tá? Jogar um pouquinho de Blitz. Todo dia, mas bem pouquinho tem que ser. Tem que tentar ser bem disciplinado nisso. Vou jogar Torre D8 mesmo. Defender o peão. Tem o Cavalá 5. Dama G3 não é legal, porque um dos planos que eu quero fazer aqui é Cavalá 5, né? Isso parece bem esquisito, Dama B1. Posso jogar o final, que é tranquilo. Bispo F5, ele tem Dama B7, né? Que eu posso sacrificar, na verdade, né? Sabem que eu não gosto muito de sacrificar material, né? Mas eu vou ter que fazer isso, eu acho. Tem minhas dúvidas, mas vamos lá, vai. Eu jogaria Dama B1 e Cavalá 5, normalmente, mas... O cara não tá nem aí. O cara não tá nem aí. Tá defendido o cavalo, né? Então ele vai ter que comer mais o peão, que esse eu vi também. E agora eu vou jogar Torre C8, entregando todos os peões mesmo, né? E eu vi que tem Dama G3 voltando, não tem problema. E eu quero jogar... Quero jogar sim mesmo, na compensação. Mesmo sem damas. Acho que é interessante. Porque Cavalo B3 meio que ganha, né? A qualidade. E eu vou jogar FG, eu acho. Não quero deixar Cavalá 5 ganhando um tempo. Esse pode ser um pouco arrojado demais, né? Vamos lá. Cavalo B3 ganha qualidade... Ah, não ganha qualidade, né? Mas, bom, tá caindo em C3 já. FG, eu acho que foi um pouco exagerado. Não é que o Bulldog vai arranjar. O B2 talvez ele jogue, né? E aí Cavalo B3? Qual que é o negócio? Bom, vou jogar, né? Torre A2 única, né? Aí Cavalo C1, eu vou recuperar os dois peões, né? Mas agora eu me arrependi de ter comido de F. O Cavalo vem para E5, né? Isso, Bispo B1. Não dá certo, né? Torre B2. Tá. Vou jogar esse mesmo. Ele vai ter que voltar. Ah, não. Vou jogar aqui. Não posso voltar para empatar se quiser, né? Mas eu não quero comer esse peão. Isso. Se ele rocar, como Bispo e Bispo D3 ganham, né? Qualidade. Foi interessante com o Medi F. Me dá um pouco de nervoso dar essa casa de E5 para sempre. Mas faz parte. Cavalo E2 não ganha, né? Cavalo B3 não ganha agora? Ah, caramba. Torre B1. Ganhamos. 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 Que legal esse golpe. Nunca tinha dado esse golpe assim. Achei bonitinho esse golpe. Gosto de ver ideias novas de combinações assim. Muito bem. Merece o sininho esse, hein? Torre BB1 ali. Mais uma contra o Bulldog. Bulldog não aceitou o rematch? Ué. Eu aceitei. Por que ele não quer jogar? Ele não desafiou? Que legal esse golpe. Torre BB1. Torre CC1. Ih. Eu não tenho o que fazer. Tá caindo geral ali, né? Torre F1. Muito bem. Ele, por algum motivo, eu aceitei o desafio, mas ele não... Sei lá. Vamos jogar contra o Islandês. Sigurborn. 2.502, voltamos. Vamos jogar a trilha na aberta mesmo. Dragão. Ah, vai ter que entrar a dragão, né? Caramba, vou ganhar muitas visualizações no YouTube agora, né? Que o título do vídeo vai ser... Blitz. Dragão. Aí todo mundo vai... Achando... Vai ver o vídeo achando que eu fui jogar dragão, né? O que não vai ser... Não vai ser nem um pouco verdade. Cavalo D5. É... Como é que é mesmo isso aqui? Troco, né? E é D5, né? Ih, o cara sabe tudo. A3. O cara sabe tudo. E agora? O que eu faço? Não era H4, não era? Bom. Eu vou ter que comer, né? Ih, eu não lembro disso aqui, né? É até bom que eu reviso um pouco isso. É... Vou ter que comer esse... Eu sei que meu rei veio pra D2 nessa variante. É normal, tá? Não se assustem. Tá tudo bem comigo, eu prometo. 2C5. Posso jogar H5? Eu queria tanto da mate nele. Eu acho que tá errado isso, tá? Mas vamos lá. Eu tenho que escapar com o rei em algum momento. E jogar um torre A1 e... Rei E3, tal. Mas acho que ele confundiu alguma coisa. Não é essa a variante. Dama 1, rei D2 não tem nada, né? Quer dizer, mais ou menos. Ele vai comer em B2, né? Vou comer aqui. Não tô vendo o Dama 1 ainda, dá problema. Esse FG dá uma H4, é chato, né? Tudo bem, ele vai ter torre F7 ainda, mas... Deixa eu jogar rei D2 direto aqui. Rei fica bem em D2, na casa preta aqui. Na Black House. Acho que tá seguro aqui. Dama H4 direto. Torre F7, né? Tá. É, sei lá. Mas é normal as posições. Dama E4, acho que eu quero jogar. O bispo dele não pode sair muito, né? Que eu tenho uns Dama E4, Dama E6. Quero jogar torre A1 agora também. Torre HE1. Bispo F5. Tá, não tô vendo a ameaça ainda em B3, em C2. Deixa eu jogar um lance defensivo aqui. Não, não vou fazer lança defensiva coisa nenhuma. Vou jogar lá mesmo. E se torre B8, Dama D4 mesmo. E rei E3. Tá seguro, eu tô... É. Não, Dama A5 é chato, né? Bom, paciência. Dama A5 é chato agora, né? Porque torre B3 não tem nada, mas eu esqueci de Dama A5. E vai comer em C2, vixi. E é muito fácil o lance, né? Que perigosa, Dragão. Por que eu entrei na Dragão? É que C3 tava caindo no meu bispo. Ah, C3 talvez, né? Então aí por E7 dava. Ah, não, mas aí ele... Calma, minha Dama, né? Tá. Vamos lá, vamos lá. Estamos lutando ainda aqui. Agora meu rei tá totalmente estourado ao extremo, né? Bom, eu vou ter que comer em C2, né? Não tem muita opção. E... Torre 2 tá triste, mas vamos lá. Defender o final, né? Minha vida. Tô perdendo aqui? Não tô vendo como, né? Mas deve ter alguma coisa, né? Pode trocar e dar uma B5 também, em último caso. Eu não tenho que defender o final, né? Na passiva neurótica. Torre B3, ref2. E torre D3, não dá aqui? Não tô vendo ainda como que ele ganha. Se eu trocar muita peça também, alivia, né? Final de Damas é triste, mas se manter o peão de B2 vivo... E torre B2 eu como, né? A torre. Tá, come aqui. É, mas isso eu achei que não era tão grave, né? Eu jogo o rei E3... É, tá feio igual, né? Não vai comer o peão. Isso é dura aqui, ó. Me esconder, né? Ele quer jogar final de peões? Não, né? Tá louco. É. Triste. Deu uma C3, talvez, sei lá. Eu quero subir com o rei F4 ali. Ah, ele quer jogar o final mesmo? Eu vou fingir que eu não quero jogar o final. Ah, é torre D2, eu levei já. Ui! Pode dar ruim. Mais uma ali contra o... Sigur Borne. De brincadeira, pessoal, que eu não quero jogar outra, né? Essa malinha tem que estudar, na verdade. Eu joguei isso contra o Igor Cadillac lá em... Lá em Floripa. Muito perigoso isso aqui pro branco. Na verdade, eu joguei errado também. Acho que é rei D2 agora e torre A1 rápido, né? Pra não deixar ele montar ali. Tentar mais uma. Esse pessoal que não aceita... Desafio. Pior que eu vou poder jogar só uma. Acho que eu tenho que sair, mas... Sisteminha colhe. Ele tá jogando. Spaa 3? Não vou trocar esse negócio. Pior que eu vou jogar. Vou jogar esse, né? Não preciso jogar A6. Preciso? Isso. Mas eu jogo aqui... É, tinha que jogar uma A6. B5 aqui, né? Fizem Cavalei 4, tá bom, né? Tá. Vou jogar A6 aqui quando der. Se der um lance harmônico. Hum... G6 aqui, né? Se ele der o Bispo, beleza. Tá. Uma posição interessante aqui. Pior Skogans. Se ele comer em C6, né? C5. Mas eu tenho outras vantagens também, né? Vou jogar aqui mesmo. Bater no cavalo dele. Se ele voltar... Tô aí em C7, talvez. Não tô vendo se eu perder o material aqui. Tô? Não, né? Bispo D7, Cavalo D7. É saudável a posição. Ah, tá caindo o espião, né? Bom, o Bispo... O C5 e o Bispo B5 não recupera. Não ganha material, inclusive. Esqueci da torre em C1 abrindo. Mas aqui não ganha material. Meu C5 e o C5. Virei que dá qualidade, né? Acho que ele tá bem ainda, mas... Bispo D4 talvez seja bom. Eu vou jogar Bispo A7. Vou comer a torre em F1. Minha esperança é que eu tenha algumas colunas abertas pras minhas torres, né? E pendurada, né? F1 e C5. Tá. Agora eu vou comer a torre dele ali em F1. Vou comer em C1 primeiro. E vou comer em F1 ali. Pra descravar essa... Tá. E agora tem umas entradas, né? Ele tá com bastante compensação, mas eu vou jogar um Dama A5 aqui. Os cavalos são defendidos. Tem um Dama C6 aqui. Pra defender meus cavalos. Que tão meio presos, né? Na verdade. Mas eu tô na esperança de ter algum... Passar uma rasteira nele aqui. Acho que tem um D8 mesmo. Vou jogar cavalo E4. Estranho. Tá bem compensado aqui. Cavalo E4, né? Isso paga 8 ou joga F6, sei lá. Tá. E agora tem que dar uma consolidada aqui nessas pecinhas, né? Cavalo F8 mesmo. Pra cavalo E6. Esse bispo H8 é F6 de novo, né? Cavalo E6 é muito bom, né? Se eu conseguir ameaçar pegar esse bispo. Eu não queria dar o P1 em A7, né? Mas... Ok. Vou ter que jogar uma H5. Eu não queria, mas acho que tá ok ainda. Não tem entradas por enquanto. Tem isso aqui que eu tenho que ficar de olho, né? Dama C2 talvez. Mas aí cavalo E6 tá vindo. G4. Bem, ele tem ataque e tal, mas... Vou jogar H4 mesmo. Porque G5 cavalo toma, né? E cavalo G4... Não tá me assinando... Não, acho que eu me defendo ainda. E agora cavalo E6 talvez, né? Esse bispo H8 eu tenho F6, né? Que é bom. E bispo... Eu vou pegar esse bispo, né? Se eu pegar esse bispo ele via muito pra mim, né? Bispo não tem casa. Bispo E5, ser a única casa. Daí F6 agora. E se comer cavalo F4, cheque. Essa ideia que eu tinha visto. Cavalo F4, né? Esse é um golpe bem importante pra me defender. Dama C1 única, né? Pra não cair a casa dele toda. Se não cair... Se cair F4, acabou. A parte tá na hora, né? Dama C1, dama C3 eu vou jogar. Tentar dominar a dama dele. É, torre F8 não dá. Torre F8 talvez D, né? Porque D4 eu vou abrir uma diagonal aqui, que eu acho que é perigoso. Vou jogar uma dama C3 aqui. Vou jogar uma dama D1, né? Aí D4. Que isso, mano? Que isso, jovem? Botei da cara dele a dama. Mais uma. Pessoal entra numa depressão quando joga comigo. Se ganha, recusa. Se perde, recusa. Que isso? É tudo tristeza de jogar comigo, assim? Não importa o resultado. Ninguém quer rematch aqui. Eu nunca vi isso. Bom, três partidinhas jogamos. Vemos uns pontinhos, né? 2,499, quase 2,500. Fica a recomendação aí de jogar um pouquinho de Blitz. Um pouquinho mais de tempo, se der. É mais difícil. No chess.com, com esse rating, é difícil achar, gente. Pra jogar cinco minutos. Mas a recomendação é jogar cinco, dez minutos, tá? Mas Blitz, se for jogar umas duas, três por dia, não faz mal. Não faz mal a ninguém, não. Certo, pessoal? Sigam o canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Botãozinho vermelho do YouTube aí embaixo, ó. Fiquem ligados para a próxima. Falou!